MÚSICA Aleluia Sobre ñ MÚSICA Boa� Fechou Tava analisando as coisas com todo mundo Todo mundo já aconteceu, todo mundo já contou uma mentirinha, né, todo mundo já contou uma mentirinha, aquela pessoa que você estudou há anos, saiu da faculdade, aí você casou, a pessoa casou, você encontra no centro, aí a pessoa tá com um carinho de bebê, ela olha pra você e fala assim, é aqui meu príncipe, aí você olha, puta que benção, ou seja, o que criança fez? Mas ninguém faz, faz de nenêzinho, coitada, mas você tá com medo da criança, tipo, cabeção, né, você não vai chegar e falar assim, poxa caralho, você é maneiro, mas teu filho é feio, bacana, aí ele quer deixar você pegar, ele quer que você pegue, criança, mas você tá com medo, você tá com medo daquele troço te atacar, Mas você fica aqui que você usa, que é a frase, eu não tenho jeito pra lembrar, você é a volta, gente tem que lá que tem muita coisa que vai fazer, mentira, você tá no centro esperando alguém, nada vai acontecer, mas você tem pânico, você não tem, né, muita coisa aconteceu com todo mundo, com todo homem, por exemplo, todo homem de abroxô, todo homem de abroxô, fala, todo homem de abroxô, qual homem que já abroxô aqui levanta a mão? Você já broxou? Nunca, mas já broxaram com você. Então, vamos broxar, relaxa, vamos broxar. Isso é aquele igual, porque quando você broxa, a mulher acha que você não ama mais. Gente, isso é uma parada que acontece com a gente. Não, mas ela acha que você, aquele negócio é comigo. Mas não é, gente, isso acontece. Eu estou preparado, estou aproveitando, dando uma aula de psicologia aqui, para que vocês não entrem em pânico. Todo mundo já com a sua bunda e cheirou o dedo. Não vou perguntar, ninguém vai falar. Mas eu vou falar. Isso é fato, ninguém gosta. E cheira, mas cheirou. Quem nunca chegou para comer, pegar um pote de sorvete no freezer, não dá piora feijão. É a maldita da fó, agora não dá feijão. A tabuera tem dinheiro só fazendo vasilinha, mas tem que aproveitar tudo. Fé, olha a fó. Pelo amor de Deus. Quem nunca esqueceu o texto? Fé, olha a fó. Transcrição e Legendas Pedro Negri